11 horas e 24 minutos nessa semana santa que todo mundo está em reflexão por causa de todo o martírio do cristo a gente segue com a reflexão e com os pensamentos voltados aí para os nossos queridos professores né 11 horas e 24 minutos a gente vai trazer para você que tem do outro lado agora a manifestação dos professores de hoje que está acontecendo lá na sede do governo porque infelizmente até agora o governador quem representa nessa categoria não chamou ninguém do do dos professores que representa a categoria para poder negociar e acabar com essa greve eu quero saber quanto tempo que isso vai durar ainda você está em casa que é professor que é pai de aluno que está em casa porque não tem aula por causa da greve liga para a gente eu quero conversar com você 3 3 0 7 39 51 e 3 3 0 7 39 52 a gente está vendo aí alunos lá na na manifestação aderindo essa paralisação do 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 dos professores ea gente vê aí toda essa situação acontecendo e esperando tem telespectador na linha do programa da comunidade vem lá do joão paulo vão conversar com ele agora alô bom dia bom dia quem tá falando aqui a carol do conjunto joão paulo 2 tudo bom carol tudo e a senhora como está você carol eu sou mais nova do que tu carol se dá sopa e eu nem sei quantos anos tu tem viu carol carol você é professora você é mãe de estudante que está em casa eu sou mãe de um aluno do colégio militar 6 do conjunto viver melhor qual é o nome do colégio cpm 6 cpm 6 é o colégio militar que fica lá no viver melhor não é isso isso é quantos filhos você tem estudando lá só um só tem um filho e aí tá e o que que tá o que como é que tá sendo essa situação aí do seu filho está em casa você trabalha fora como é que ficava a situação quantos ele tem ele tem 11 anos pois eu vou e volto a pé com ele para deixar no cpm 6 e aí agora ele tá ficando em casa tá fazendo o que em casa ele tá indo para o colégio mesmo não tendo aula e nem merenda com os alunos o cpm 6 ele é administrado pela polícia militar então os diretores são as vezes são sargentos da polícia militar então eles não suspenderam as aulas eles estão abrindo a escola os meninos vão mas não tem professor para dar aula é isso que tá acontecendo isso eles ficam tão filho fala que fica fazendo o que nesse período ele ficou dentro da sala de aula sem fazer nada sentado lá na sala de aula isso é um absurdo né nós não temos imagens do cpm não me lembro qual foi esse foi da newton lins que ele estava fazendo brincadeira ele pegava tudo ficava no corredor ali do da escola e jogava o aluno para o lado e para o outro sem proveito nenhum como é que você tá sentindo vendo teu filho indo para a escola com 11 anos de idade então que é na quinta série não é isso sexto ano sexto ano e sem aula você leva a pé né vou ele se ele vai vocês voltam você vão e volta a pé é isso isso e como é que você tá sentindo aí nesse momento vendo seu filho sem aula sem progredir sem nada eu fico chateada porque daqui de casa até o conjunto de ver melhor é uma hora e meia de a pé uma hora e meia na ida e na volta e volta com o teu filho uma hora e meia para ir depois você vai lá buscar é isso e volta mais uma hora e meia para não ter aula coisa né olha só que situação você não fica frustrada triste de ver o teu filho indo para a escola todo dia sem ter aula fala com a nossa produção a gente vai sair de lá do joão paulo onde a carol falou comigo agora e nós vamos lá pro pra cidade nova não é isso diretor cidade nova vamos falar também com uma pessoa da cidade nova que tá enfrentando esse mesmo problema que é a greve dos professores e olha o cpm não suspende as aulas não suspende as aulas os alunos estão indo sem estudar onze horas e vinte e oito minutos alô oi bom dia bom dia quem tá falando é a greve greve se a cidade nova lá no otávio moral eles também não suspenderam as aulas só que eu posso ser mãe né e aí como acontece muitas coisas dentro da escola eu tô privando a minha filha de ir na escola porque até então eles não estão tendo aula vão só mesmo pra ficar lá então acho que não há necessidade né então mandar ela até porque os alunos que não foram liberados e que estavam indo pra escola nós acompanhamos trouxemos dois vídeos aqui no nosso programa da comunidade de dois duas escolas uma foi o a escola que fica lá na nossa senhora é de nazaré que fica ali do lado da igreja que foi a rama ângelo ramazote onde eles fizeram baile funk e outra escola foi o cpm se não me foi o quatro foi o três não me recordo exatamente que os alunos ficaram na porta brincando brincando de empurrar a cadeira de rodinha então realmente viu não adianta é graça não é isso grace não adianta grace mandar o aluno pra escola pra ela tá falando uma coisa que muito importante viu você que tem do lado até porque deixa eu falar pra você pode falar algum tempo atrás tendo aula com os professores dentro de sala na quadra a minha filha ficou refém 15 minutos no assalto dentro da escola entendeu então não tendo professor não tendo aula ela correu mesmo risco dentro da escola exatamente e o diretor não dá conta infelizmente o diretor não dá conta são 11 horas e 30 minutos nós trouxemos aqui dois telespectadores falando com a gente aqui sobre essa problemática que eles estão vivendo por causa da greve dos professores vamos agora opção raimundo que é zona centro-oeste da cidade e vai trazer pra gente aí mais uma reclamação pai de aluno que tá querendo contar pra gente como é que tá sendo essa situação esse momento de paralisação dos professores alô oi quem fala a meta para mim retorno por favor que eu não tô ouvindo muito bem ela pode dizer o nome é camila e camila e camila me conta o que que tá acontecendo aí quantos alunos você tem na escola pública estadual eu tenho eu tenho eu tenho três crianças um casal de gêmeo que estuda no marquês outro não tão ruim as três crianças são alunos são alunas da escola estadual é isso e o que que você tá fazendo elas estão em casa ou você tá levando para a escola assim mesmo no momento elas estão em casa né que lá no lá eles não estão recebendo as crianças porque é por causa da greve mas eu acho isso uma sacanagem desse governador o que ele tá fazendo com os alunos eu acho que os alunos deveria ser juntas de todas as escolas públicas e tudo pra rua pra se juntar com os professores isso é uma sacanagem as crianças ficam sem estudar então eles chegaram até a falar que quando voltar voltar de novo a escola eles não vão dar nota do primeiro bimestre porque não tem aula porque é isso os alunos não tem culpa disso não a culpa é do que isso é a culpa do governador tem que tirar vergonha na cara dele e pagar os professores pra voltar à escola que a prioridade é professores agora o outro governador por topar roubar agora não tá pagando ninguém isso é um absurdo isso robô só até agora o ele e o outro não tá nem aí pra ajudar os alunos isso é uma sacanagem do governador felizmente ainda bem que eu não perdi meu tempo votando pra eles eu acho uma sacanagem os professores a todos aderiram o amazonino só com o amazonino e ajudar o que quem tá fazendo pelos professores não tô fazendo nada 11 horas e 32 minutos a indignação da tela espectadora por causa da paralisação dos professores ainda bem que ela reconhece que a culpa não é do professor porque a gente tem professor ainda se explicando tem professor se justificando para os pais de alunos a produção já pegou a ligação inclusive né tem tem professor se explicando para a população entender que a culpa não é dele não é dele ninguém trabalha sem um salário digno não é justo com o professor a gente vai para um monte das oliveiras aluna que está sem aula por causa da greve dos professores alô oi como é seu nome ana caroline andrelli ana caroline tudo bom ana caroline qual é a sua série eu acho injusto nós alunos é pagar por uma coisa que o governador não está nem aí porque nós não devemos estudar dia de sábado né e nem estudar nas férias isso é um erro não só do governador né do estado que está organizando tudo isso eu realmente eu acho justo os professores estarem na greve mas também acho errado do governador não fazer o dever dele entendeu a aluna a aluna dizendo quantos anos você tem ana carolina quinze tem quinze anos olha só quinze anos falando com a gente aqui uma pessoa informada e dizendo não é justo que eu pague o pato e que eu estude em dias que não são para dias letivos por causa dessa greve não é isso carol e fala com a nossa produção a gente vai sair agora vai lá para viver melhor a gente tem mais um telespectador na linha da comunidade e gente tá todo mundo indignado como a gente está abrindo agora os telefones para falar e nós fizemos questão de fazer isso para poder ouvir o outro lado nós temos mostrado aqui os professores indignados e falando dessa 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 situação toda que eles têm vivido e desse silêncio do governo do estado e hoje nós resolvemos de novo como nós fizemos ontem ouvir o telespectador a gente vai lá para viver melhor alô bom dia bom dia bom dia basta só porque o volume do seu televisor quem tá falando comigo é a cliente do viver melhor viver melhor não quer se identificar né é só que pode falar filha leva trinta minutos até mais acendo só o quente para chegar na escola chega lá ela passa o dia todo dia na quadra correndo no calor imenso para poder porque não tem professor e mesmo o responsável eu não sei se é o major não sei se é se é alguém lá de dentro da gente sei que eles falam para eles o seguinte mesmo que o professor esteja em greve eles não podem deixar de ir para a escola só que eu não estou mandando a minha filha para a escola porque a minha filha ela tem problema de pressão ela não vai passar o dia todinho correndo numa quadra aonde é um calor imenso para ela passar mal então ela está em casa já está com uma semana em casa e ela está sendo prejudicada não vai ter a nota do primeiro trimestre agora me diz uma coisa os administradores que é a polícia militar que administra o colégio militar né que é uma parceria é um convênio que é feito com a seduc com a secretaria estadual de educação eles estão dizendo que se o aluno não for para a sala de aula ele vai levar falta é isso que vai acontecer isso é isso mesmo eles têm que ir assim mesmo sem professor aí eu não vou mandar minha filha 30 minutos indo e voltando para passar o dia todinho na escola correndo dentro da quadra não tem condições mais então eu estou deixando a minha filha dentro de casa e vou deixar o tempo correr para ver o que vai acontecer o que vai acontecer né a gente tem mais uma moradora muito obrigada que fala com a gente lá do viver melhor e olha só a solução que ela encontrou ela resolveu arriscar né ela resolveu arriscar porque no outro caso da outra moradora que trouxe aqui para a gente do viver melhor está levando o filho uma hora e meia de ida e uma hora e meia de volta ela nesse caso aqui disse não vou levar minha filha tem pressão alta e eu não vou levar minha filha para a escola para ficar na quadra vai ficar na quadra de esporte brincando porque é isso que está acontecendo porque como eles não tem pessoa eles tem que botar todo mundo junto que é um monitora todo mundo vamos para o rio piorini para poder ouvir também a reclamação do telespectador com relação a essa greve dos professores alô bom dia bom dia é o que eu quero falar sobre um desabafo meu como mãe de aluno minha filha estuda numa escola estadual lá no centro do brasileiro eu fico assim com uma tristeza porque esse povo não sabe pensar né olha o governador que eles escolheram agora quem sofre são os nossos filhos né e junto com os filhos deles são as pessoas que não pensam não tem conhecimento meu minha filha está lá olha já sabe que é como se diz é uma é ruim é uma dificuldade do jeito que nós estamos passando uma crise né o menino tem que estudar para ter bom conhecimento mas um governador desse aí só Jesus na causa só Jesus para nos ajudar é uma indignação sabe muito obrigada pela participação mais uma vez aí mais uma telespectadora falando dessa vez a filha dela estuda lá no brasileiro no brasileiro que fica no centro da cidade e a gente tá vendo aí que ela tá sem aula e tá sofrendo tá nessa angústia gente eu vou dizer uma coisa para vocês a situação dos professores é vontade política vontade política de resolver porque quando os policiais militares resolveram parar em um dia foi resolvida a situação dos policiais militares e se chegou a um consenso e aí o professor o professor o professor tem que esperar é o professor que forma o policial militar porque se o policial militar não tiver professor não tem não é policial não é policial militar é o professor que forma todo mundo e o professor fica aí ó nessa agonia vamos ver o Juscelio Paiva foi hoje cedo lá na sede do governo em frente a sede do governo onde todos eles se reuniram junto com alunos e ele vai contar pra gente em que situação qual é a situação atual dessa manifestação dessa greve dos professores da rede estadual de ensino Juscelio segunda semana de greve do sindicato dos professores e pedagogos aqui de Manaus e 45 dias de tentativa de negociação com o estado mas até o momento sem sucesso os educadores do Amazonas eles pleiteiam o reajuste salarial de 35% mas até agora não conseguiram nada e hoje mais uma vez eles fecharam a Avenida Brasil aqui na Compensa em protesto bem em frente na sede do governo esta foi a segunda paralisação aqui na frente da sede do governo em menos de uma semana e a reivindicação é a mesma o reajuste salarial de 35% nós vamos conversar com a Elma Sampaio ela que é a diretora-geral da Aspro Sindical que era a associação e agora é sindicato dos professores e pedagogos aqui de Manaus Elma, até o momento o governo não esboçou nenhuma reação sobre essa negociação que vocês tentam aí há pelo menos 45 dias aqui na capital? é o governador Amazonino Mendes ele resiste a greve dos professores a força dos professores mas nós estamos mais resistentes que ele nós queremos a qualidade da educação nós queremos a valorização do servidor inclusive dos aposentados também queremos 35% de reajuste o governador se põe ainda numa intransigência sem querer dialogar com a categoria com a base e com os dirigentes do Aspro Sindical diferente dos outros dias poucos alunos vinham mas hoje vocês contaram com um número maior de estudantes que estão apoiando a greve dos educadores e que mesmo eles fora de sala de aula eles fazem questão de estar aqui com vocês sim, os alunos estão aqui conosco eles nos apoiam porque sabem que seus professores devem ser valorizados hoje eles vieram assistir uma aula de cidadania aqui na rua nós agradecemos muito aos nossos alunos aos pais dos alunos que estão entendendo toda essa situação muito obrigado a Elma Sampaio e o sindicato disse que está aberto a negociação com o governo mas até o momento não houve nenhuma conversa e eles dizem que a greve deve seguir por tempo indeterminado Márcia, eu volto com você aí no estúdio Obrigada, Juscelio Paiva eles estão... olha, eu não sei sinceramente o que é que se está pensando no governo do estado e essencialmente aí na Secretaria de Educação eu não estou entendendo o que está acontecendo eu não acho eu acho que eles estão achando que é o FAM Universidade Federal do Amazonas é muito diferente da nossa escola estadual é importante que se diga aqui nossos telefones não param é gente o tempo todo reclamando dessa greve que já dura duas semanas e que está em todo o estado do Amazonas mas é importante que se diga Tadeu de Souza trouxe para a gente várias vezes aqui essa manifestação que está acontecendo em Parintins os professores também estão paralisados lá em Parintins e a gente traz inclusive o governador foi hostilizado muito bem lembrado por Cristiano Loureiro que está ligado aqui no nosso programa da comunidade está trazendo aqui informações para mim inclusive o governador do estado foi hostilizado em Parintins e aí? quanto tempo que vai durar? tem mais ligação diretor? vem de onde? vem lá do Japi um grande abraço um grande beijo para todo mundo do Japi é uma aluna que vai falar com a gente alô? alô? quem está falando? Giovana Giovana tudo bom Giovana? tudo você estuda em que série qual é a escola? eu estudo eu estou no 9º ano eu estudo no colégio do corpo de bombeiros colégio do corpo de bombeiros e aí? está tendo aula lá? como é que está a situação lá? tipo assim nós estamos tendo aula mas nós estamos ficando na mão dos bombeiros só que eles não estão dando aula direito a gente fica correndo aí tipo assim tem muitos alunos nossos que nós nos reunimos para ir com os professores que algumas a mãe deixou mas tem pessoas que a mãe não deixou aí tipo assim os militares não cuidam da gente direito os meninos estão se batendo é muita confusão entendeu? eu fico em casa e os professores já falaram que a gente vai ficar sem nota no 1º bimestre sim quem ficar em casa vai ficar sem nota no 1º bimestre é isso? sim porque os militares estão fazendo tarefa e aí as tarefas vão valer ponto tarefa que não é dentro da carga dentro da grade curricular porque está tendo que dar um jeito por causa da paralisação é isso Giovana? eles estão se virando lá mas tipo assim tem muitas crianças que ficam na mão dos militares e eles não passam tarefa olha 11 horas e 44 minutos muito obrigada Giovana que é aluna do colégio do corpo de bombeiros e está também indignada aqui porque é uma situação problemática e ninguém está conseguindo contornar e controlar os meninos dentro de sala e fica inventando tarefa que está fora da grade de onde é Campos Salles? né diretor? tem mais um telespectador na linha que é do Campos Salles alô olá bom dia quem fala? bom dia é tudo dia Luiz Ferreira Luiz Ferreira eu fico indignado entendeu? eu sou um estudante eu formando esse ano terceiro aí no caso pô todos os dias eu tenho que ir a pé daqui do Campos Salles lá para São Andrés que é uma pernaza grande para não ter aula são uma indignação para os alunos todos nós muita gente não tem condições de estar pagando ônibus todo dia não tem dinheiro para pagar motos entendeu? e Cléudir você está no último ano você vai se formar agora esse ano né? isso vou me formar agora mas só que desse jeito como é que eu vou me formar não tendo aula aí quando for para estudar eu vou ter que estudar coisa atrasada ter que estudar dia de sábado ou então até pegar copa ou então até chegar preso de Natal e esse governo o que que ele faz? nada ele simplesmente deixa assim vai empurrando com a país do jeito que dá para empurrar ele vai empurrando é isso isso é verdade Cléudir muito obrigada pela participação infelizmente essa é a realidade lembrando que nós estamos tendo que nós estamos tendo isso é extremamente importante vou já trazer aqui essa informação lembrando vocês que estão aí do outro lado que nós estamos recebendo aqui várias ligações WhatsApp Facebook todo mundo indignado com essa situação e um outro ponto que tem gente também ligando preocupado com o Bolsa Família quem é que vai dar a frequência do aluno se não tem professor quem é que vai dar a frequência do aluno para que os beneficiados pelo Bolsa Família que é um programa do governo federal olha como uma atuação do governo estadual influencia em todas as esferas do nosso poder quem vai justificar a frequência desses meninos desses alunos quem é que vai justificar porque tem aluno que não está em sala de aula não tem frequência não tem frequência e aí vai perder o benefício federal vai perder o Bolsa Família porque todo mundo sabe que se a mãe não prestar contas nos CAIs da assistência social se não prestar conta nos centros de assistência social da frequência da matrícula carteira de vacinação tudo isso que a gente sabe que é exigência para poder você ter o benefício do Bolsa Família vai acontecer o que? vai ficar sem o benefício vai ficar sem o benefício mas governo do estado continua silente está lá todo mundo lá na frente da sede do governo a gente recebeu aqui milhares de ligações e tem outras tantas tem outras tantas aqui na linha mas a gente não pode falar a gente vai falar até quando disso? vai discutir até quando disso? é um absurdo 11 horas e 47 minutos 11 horas e 47 minutos a gente segue e eu vou dizer uma coisa para você até 12h43 nós vamos falar sobre a situação dos professores porque se professor não é importante para o governo do estado professor é importante aqui no programa da comunidade vamos lá para o Emerson está onde o Emerson? está lá no bairro da União o Emerson vem trazendo informações para a gente lá do bairro da União no nosso na minha casa agora e ele vai contar para a gente como é que está a situação lá olá Emerson muito bom dia Márcia muito bom dia você nosso telespectador do programa da comunidade eu estou aqui no bairro da União dá uma olhadinha aqui no bairro da União porque hoje tem o quadro na minha casa agora isso mesmo com muitos prêmios da loja variedade Salmo 91 então prepara aí que daqui a pouquinho eu estou chegando o bairro já existe há 39 anos e o aniversário do bairro é no dia 2 de agosto essa avenida que é a principal é a Nazaré de Mesquita aqui no bairro da União porque daqui a pouquinho oi gente tudo bem daqui a pouquinho tem os prêmios da loja variedade Salmo 91 diretamente desse bairro que é o bairro da União tá bom daqui a pouquinho a gente volta com o programa da comunidade agora vamos para o nosso intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí